E aí E aí E aí E aí E aí Parada seguinte cara Vocês lembram a última live que a gente fez aí Que a gente tava com uns aço dentro do caminhão Vocês lembram disso tudo tá ligado? Então ainda foi lá para aplicar a arma Aí a gente caiu do servidor Vocês lembram né? Caímos do servidor e não voltou mais E aí E aí hoje mano Hoje eu entrei aqui mano Cadê o caminhão Cadê o caminhão Roubaram o caminhão Roubaram meu caminhão Roubaram o caminhão Perdi meu caminhão Quem me matou Já rebaixa de cargo já Que pariu Tinha 3 cara Tá bom Rapaziada Consegue atualizar o local que vocês estão aí Eu mandei F1 Matei Caralho bora 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 Os caras que saíram ali viado Vindo pro carro camperando aqui? Não os caras saíram na base Aquele carro blindado A AITA Eu saíram da safe Pronto de 120 Com duas pessoas Portanto Essa moto não vai chegar ali não Para PRA PRA B Para PRA B Para domingo Volta Matei um Matei outro Matou, Matou! Matou outro! Atrás de tu! Quem poder dar cobertura a nós para salvar os mano aqui, todos os mano estão mortos, nós estão! Pode ir, pode ir, pode ficar aqui! Eu vou te falar, eu vou te dar o informe do clã dele! Que isso é caroto! Esse é o uniforme da faixa de gato! Esse aqui é meu cara! Ah, é bonito o uniforme deles, tá? Tá porreto! Bora, bora, bora Ratinho, bora! Ah, os caras matando de VDM, velho, aí fica fácil, né? Não, ele derrubou e nós dá a moto, eles me mataram no tiro, mas derrubou a moto! Boa, quem me dá uma cobertura pra mim lá, bota o carro na garagem! Rondoninha aqui na nossa frente, que eu vou levantar! Mas não trouxe uma AWP pra nós? Eu cheiro, eu vi ele parada na frente, vou matar! E o carro, e o carro do cara, conseguiram pegar? Acho que ele tava trancado! CG, pô! Cadê? Tá com o pneu furado, amigo, vou demorar a chegar ali, velho! Pô, tô aqui no cara caído, velho, preciso de um covo, ajuda aqui! Tô, tô chegando meio tempo! Ué, morri! Eu morri, da onde? Nossa! Que vacilo, cara! Da onde que eu tomei esse tiro? Eu tô, tô bugado! Pô, o maluco não tá morrendo, mano! Não, 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 parou, 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 parou! Parou o quê? Tá clipado, mano! Tava tirando a sua cabeça um tempo, você não morreu, mano! Não vai matar, não! Não vai matar, não! Não vai matar, não! Não vai matar, não! Caralho! Já matei, já, pô! Ô, tá doido? O cara tá matando nós, pô! Oxi! Não vai matar, não! Cada um que soubeu, cada um que soubeu, pô! Tá louco, hein? O cara pegou meu rádio! Ah, morri de novo, mano! Ah, da onde que eu tomei esses tiros, véi? Mas, da onde que eu tomei esses tiros? Não tava pra me curar, não! Não tenho nada! Ô, ratinho, você pegou o MPX com 100 bala aí? Aí, caralho! Tá, mano! Mano, tomamos os tiros não sei da onde, véi! Sim, pô! O cara... Vocês morreram aqui. Eu só tinha esse cara aqui pelado e esse daqui de 12, ó! A gente tava salvando... Foi de lá! Um tirão, mano! O cara botava passando de novo, mané! O cara tá querendo... Meio que tá entrando pra vermelho e saindo, tá vendo? Ah, tá! Esse mano aí, esse mano aí, esse mano aí, mano! Amado, amado, amado! Ô, que eu me lembro, era três dele! Toma cuidado, hein! Ai, zumbi do caralho! Pô, pô! O cara ali em cima! Ele tá armado, tá? Cadê, cadê? Cadê? Eu tô atorando o tiro na esquerda! Tem um no meio das casas, subindo na direção de vocês, hein! Acharam o cara? Aquele tá aí mesmo que vocês estão atrapalhando aí! Mataram! Tem esse jeito que você... Vai caí!!! Puta merda! Kobi! Esse já desqui aqui! Pô, que merda, cara Não tá no horário, hein Vamos pegar um jet ski legal aqui, hein, cara Pô, perdi a mortinha, cara Tá bem que ele tá dentro da safe Ai, sai Por que você jogou meu barco lá Pra cá do caralho, sou arrombado Ai, sai, sai Tem zumbi do caralho, não morre, velho Ué, tem uma ilha ali na frente Eu vou naquela ilha lá depois, hein Eu vou naquela ilha Puta que pariu, não vai parar de vir zumbi aqui, velho Nossa senhora, doidão Puta que pariu Deu ruim, deu ruim Corre, 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 corre Nossa senhora, velho, é isso Corre, corre, corre Cara, eu vou formar dinheiro aqui, agora dá Puta que pariu, corre Calma Vai Foi três com o tiro, velho É, você trouxe a semente de ordem, trouxe? Trouxe Trouxe É umas dez aqui, eu te passo aqui, velho Vai fazendo aí Passar só vinte que eu tô com poucas aqui também Pô, tá de boa Aí é o que? É só aqui que planta? É, metadeira aí Aí na hora que chegar no nível aí, você aperta aí de novo A marcação Rapaz, olha aqui pra você ver Acabou de vir um papel Mentira Papel? É, eu vou te vender o chat lá Não dá, mano Não é planta e já pega na hora? É, oi Saiu folha branca Por que folha branca? Saiu folha branca aí? Aqui Quatro Quatro? Ah, mentira Que isso, velho Não vale nada não, joga no peito aí Caiu porra nenhuma, cara Caiu alface Aí depois isso aqui você vende lá pra alguém ou vende lá no carinho meu? Vende lá na feirinha lá mesmo você vende Ah, na feirinha, né? Mas tem um, que é igual alface Alface, cebola O pessoal usa na missão lá daqui, velhinho lá, sabe? Ah, sei Aí se tiver paciência de jogar pra vender lá, os caras pagam mais caro Os caras não tem paciência Homem feliz, meu bem Boa que limpar, tá ligado? As plantinhas Mas dá pra limpar também Foi, né? A bosta não tem que limpar não, né? Fica aí, doidão Fica aí, doidão Fica aí, doidão Porra Duvido que não matou um monte agora Matou, matou Porque eu tô vendo Chamou a atenção do carai também, velho Pô, tem uma tática boa, velho Pra fazer de zumbi, calma Zumbi não nada, porra Vem zumbi, vem pra cá Vem, eu tô aqui, vem Vem, vem Isso Vem, vem Vem, velho Pera Oxi, vem, eu tô aqui, eu tô aqui Vem, vem Isso, vem, vem Ué, vem Ué, vem O que é isso? Oxi O que foi isso aqui, mano? Não entendi, foi a nada agora, velho Manobra, eu nem fiz nada, velho Por que teria uma ilha dessa aqui Sem nada marcado, tá ligado, velho? Aqui, ó Ó, tem uma torre ali em cima Torre de rádio aqui, ó Ilha mal feita, parece que ela não deve existir aí não, tá vendo? Não Então, mas por que que ia ter uma ilha aqui, tá ligado? Sei lá Vamos dar uma olhada Meio riscada a gente descer ali agora Vem lugar pra eu descer com isso aqui? É Aí dessa ilha eu acho que não tem não É bom pelo menos pra pegar madeira E tem bastante É Agora eu vou esperar os caras aparecerem Porque é só a hora que eles vão lá vender, mano Essas paradas aqui, ó Lá no Black Market, tá ligado? Um lugarzinho aí que dá bala Se os caras estiverem lá de campo é mata nós E aí dá mais dinheiro, ó Os moleque tá tudo ali, ó Já comprei esse L aqui, tá aí, ó Pô, esse L aí é massa, hein, velho 10 milhões pra você Tá louco? Então, lá tem um galpão, né? Só que daí os caras colocam um galpão igual daquilo lá Lá, né? Aí os caras ficam lá em cima, Marcão Agora o cara foi lá entrar pra vender Os caras tá tudo em cima Vamos ver se a gente vê os caras camperando mesmo Qualquer coisa eu desço lá e vendo o rabo Tá, tá Eu entro com ele lá dentro Se ninguém dá tiro no L, não é exato Eu tô vendo que eu vou voltar pobre Precisa de máscara, não, né? Precisa, por isso tem que ser rápido Ué, arrombado, eu tenho máscara lá na casa, velho É que eu não tenho, mas deve ser rápido Você quer ir pra falar? Ué, dá pra pegar, melhor, não? Você que sabe, eu não tenho Mas quanto tempo que aguento sem máscara? Não sei Não, não, não Vou pegar máscara, tá louco, poxa? Aí, ó, tá vendo aquele galpão lá? Qual? Na direita, mais razão? Aqui na direita, é É, desgraça pros caras ficarem dentro Caras ficarem lá dentro Fica, porque é lá dentro que vende, ó Cisar, toma tiro aí, porra Tá vendo o cantinho da parede aqui? Carinha ali, ó Na direita, atrás da gente Direita Atrás da gente, ó Tô vendo o cara ali, tá vendo? Vai lá, vai lá, vem ele Pode ir lá? Pode ir lá, vai lá, vai lá, vai lá É vender utilidades Não demora não Bora Entendeu? Sobe Dividi, dividi, vai, vai É que pé, doidão Ah, poa Botei nem máscara, meu Demora um pouquinho Nossa, deixa eu juntar aqui, quanto que deu? Vendeu tudo? Pô, deu 55 mil, véi É Pô, é, botei vantagem ali, véi Só que eu não vi o que eles compram mais lá, véi Depois eu vou ter que dar uma Então, lá no Discord tem também informação Só que se eu nunca comprar nada lá Só a marreta, eu te valto, só isso Porque de resto é tudo caro E eu não vendi minhas coisas, aí é sacerdote, véi Pô, se quiser, eu piloto e tu vai, gente, pô Depois eu vou com os moleque Ah, tá Aí os mano aí, ó Vai lá no agora, não? Dá um monte ali, também ali É, tem um monte, só que não é só isso daqui Ficaram lá na ilha ainda Ficaram lá na água Então, tô preparado pra sair na rua daqui a pouco Isso, isso Deu os trem lá? Que mal, vou te falar, véi Melhor tu vender lá naqueles caras lá, fi Que caras? Lá no Black Mart lá, mano Naquela área vermelha Como é que eu vou lá? Tá ligado aquela grandona ali na frente? É tipo dentro do mar? Sei, sei Então, lá, véi Ó, eu vendi tudo que eu tinha ali O meu foi pouco, cê sabe, né? Tô ligado Terei 55 mil, fi Imagina tu com um monte Você vai lá, você vai lá de novo, véi É, os caras vão, mas só depois Eu queria um G3 Ih, mano Cadê? O carrinho de duas portas? As portinhas? Eu vou sair na noite E vou mais adiante Eu vou caçar um zumbi E matar uns traficantes Lá na frente os mano vai Meter o louco Sove, sove na motinha Dança da motinha Dança da motinha Tiazinha, os caras já tá lá em algum lugar aí, véi Tiazinha Tá igual a tiazinha lá com a máscara da tiazinha, véi Vou chamar de tiazinha agora, na moral, véi Tá vendo? Ô, tiazinha, cê tá há quanto tempo já aqui? Não, tiazinha cê tá tirando Não, 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 ué, pô Você tá com essa máscara da tiazinha, caralho Ah, tá tirando nóis já Ah, ué, ué E é perigoso É, tô ligando, véi Mas, ué É um jogo, pô A vida é essa, mano Ou não vai ganhar 100 mil Ou não vai perder 100 mil Nossa, ou perdemos o carro Já começou bem Meu Deus do céu Cuidado aí, rapaziada Foi mal Nossa, o cara se machucou aqui, véi Calma que vai ajudar ele Eu tô parceiro Algo de vocês tem kit aí Eu tenho, eu tenho aqui Tem mandagem aí, rapaziada? Tia, tá começando bem, né? Só tô com um só Ah, que pariu, doidão Pega, pega, pega Pelo destróce mesmo Mano, eles tiraram tudo Tá tudo diferente que 12, tudo Tá caindo no chão toda hora Aí, a gente não sabe o HP vermelho Nada vai até lá, não Nada vai morrer Cadê os monstros? Entra na rádio Já tô, já Ah, é Calma aí Tem mana aqui pra pegar Então, tem mana aqui fora Aí, ó Prepara esse cara aqui, ó Quebra ele Aí, então, vai começar Dei, segundo, hein? Aí, vai Começou, então, dedão, assim Pô, aí é vantagem pra ele Cuidado, hein? Cuidado Tá dentro ou sozinho? Aqui dentro Matei Pera nós Pera nós Vamos jogar junto Aquela rodovia pra cima Aqui, aqui, aqui Dois, três, três Quero, dez, dez Quero, dez, dez Quero, quero Matei um Matei os dois Ah, mas aí é palhaço, né? Aí, o cara não deixou nem atirar, pô Cadê? Vamos reunir todo mundo aí, mano Vocês estão aí Eu marquei na praça Nós estamos comprando pneu Márcia na minha frente Segura, segura Não morre sozinho, não A gente já tinha que ter dado a volta no avião Ó, tiro Não deixar entrar Vai, cara, mas aí entra sozinho Os caras estão correndo pra caralho, doidão Correndo pra escuro aí, ó Correndo pra escuro, mano Tiro, corre Vai daqui, zumbi do caralho Matei um, matei um Tem um ainda feito Tem um na frente, olha o dado Só que não dá pra dançar Não dá pra dançar Não dá pra dançar Acho que é no meio daqui do ciclo Tem um, sei que não tem um Lá dentro, lá dentro Na parte de cima Não, limpa Na parte de cima Na parte de cima Para de lutear, machado Para de lutear, machado Limpa fora, limpa fora Primeiro aqui, véi Acima do prédio aqui Só vejo um por um, mano Os caras vêm já vem por pista Estão aqui em cima Eles estão dentro? Estão aonde? Estão em cima do prédio 8 aqui É porque está indo um por um Está indo um por um, mano Olha, eu vou acabar morrendo Para a direção Alguém tem Oi, limpa Põe essa máscara aí Eu tenho, tenho Tá poruquinha já Aqui em cima de mim Aqui em cima de mim Dá cover, dá cover Estou restando o cara Dá cover, dá cover Tem que dar cover Estava avançando aqui Dois no escuro Dois caras escuros Dois caras escuros Que arma ruim do caralho Que arma ruim Aí, dá para salvar os Dez em cima Não, irmão? Cuidado, cuidado 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 É, agora Você foi falar Se tinha caralho Tem cara Se mandou o prédio 8 Ainda? Tá, ele está lá Ele está lá Está quase morto Se eu tentar subir Ele tomou o prédio da garagem, irmão? Sai zumbi Caralho Prédio 8 está morto Ah, porra Eu só vi ele Agora eu não vi mais Matei dois Matei dois Estamos no outro Helicóptero chegando Helicóptero chegando Helicóptero chegando Dá para eu sair daqui Não dá? Ele dropou Costa do avião Costa do avião Costa do avião Costa do avião Dropou ele Conseguiu levantar isso aí? Conseguiu? Desligou Conseguiu aqui Aí, foi Morreu, morreu Tem mais costas O Helicóptero dropou montanha Dropou montanha Dropou montanha Lá atrás da montanha Rapaziada, como é que está as coisas aí? Matei um sem saber, mas eu matei Pode ter mais cara que comigo, mano Tem gente com a montanha, sabe? Tem nada para mim Tem analgésica aí não, né? Está com máscara? Estou não, estou não Tem máscara, vamos Tome aqui, toma aqui Tem máscara embaixo Tem máscara embaixo Tem máscara embaixo Analgésico, você quer? Aí, cara, tá bom Alguém tem máscara aí? Eu quero máscara Agora, se precisar só de um... Alguém tem analgésico? Analgésico Eu tenho máscara, quem precisa? Cadê você? Analgésico não, é antibiótico, quer dizer, é um só Eu quero um antes de sobrar, eu quero Não, não, eles conseguem aguentar Corre do avalinho, Paulo Está luteando então? Ah, só foi para lá, peguei a parada também A seringa? Não, 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 Jéssica Antibiótico, quer dizer antibiótico Ó, marca muito aí, que eu fiquei barulho na noite Eu estava na taxa, eu estou aqui, ó Cadê tu, pessoal? Tem uma aqui também, meu apelido Vem aqui, mas tu O que eu peguei ali? Cara, gente, não veio comigo Aí deu ruim agora Coloquei um escapota aqui, por favor Passou uma bizoca, vindo do lado de um homem Passando aqui Aí, aí, aí Olha esse cara na garota Vai na teu, pega aqui Para trás, para trás, tá com o cara, para trás Você viu para trás, você viu para trás Aê, porra Agora que eu ia sair daí, que você não roda Não, é, vai ter que bater aqui, porque eu não vou Eu estou atolando Vai atolar meu carro aqui, cara Vai atolar meu carro aqui, até o seguinte Pneu, 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 rapaziada Firia boa, tá bom Nossa Frost Olha, até a gente lá É esse cara aqui eu não estou conseguindo nutiar o verde, não O zumbi está mais rápido, porra Olha aí, de novo Meu Deus Então vamos juntar todo mundo lá, véi, aí vai. Cara, vai ter um pneu aí, cara. Tem um pneu aí, cara. Tem um pneu aí, cara. O cara, limpa a cara aí. Se pá que tem cara prisão, tá? Tá, mas tá quebrado. É só acertar. Minha moto? Tô chegando lá. Vamos usar coisa, vamos usar coisa. Vou te passar por cima de aqui de novo. Mano, tu não pode pegar P1. Pra mim, pra essa. Literalmente, você não pode pegar P1, mano. Caralho, só olhar, mano. Eu vi que eu li de longe. Trofando. F1, F1, F1. Lá do outro lado. Os caras calaram, os caras calaram. Eles estão depois da ponte, depois da ponte. Já vi um, já vi um. Mais um. Vai virar de lado. Só perderam a WP, essa porra. Vai, vai, vai. Batei um. Não entrei nióbio. Pra eles perderam 3 mil. Quase que acabou. Matamos 3 já. Não lute, não lute, é que lutearam os nossos. Sucesso. Não lute, é que lutearam os nossos. Não lute, é que lutearam os nossos. Ó, tem um aqui nosso caído, calma. É, mas vamos procurar o cara. O cara tá comprando coisa aí. Mano, eu não tô vendo os caras mesmo. Ó, lá dentro o tiro. Quando é que esse cara pode ter luteado e entrar dentro de sala aí, eu preciso. Ó, tá aqui, tá aqui na direita, tá aqui na direita. Aqui dentro do negócio. Pulou, pulou, pulou. Tem que iniciar a ação com eles logo. Tem tiro, tem oito tiro. Matou. Boa, boa. Boa, boa. Não sei se em Marte. Aliás, Juggernaut. Ó, essa força lá. Corri. Então é isso aí. Que vale a todo mundo comparecer ao live de hoje. Deixou o like, se inscreveu. Amanhã nota aí novamente. Tchau, tchau.